Salve, salve rapaziadinha faraonária pra trazer mais uma livezinha pra vocês galera Na live de hoje vou estar vestido aqui de Mugman ou Caneco como você preferir Em homenagem aí ao Cuphead que vai ser lançado a DLC nova Aí amanhã já vai estar lançando a DLC nova de Cuphead A gente deve trazer lá nas lives que a gente faz E eu devo postar aqui também no Youtube a gente zerando a nova DLC de Cuphead Então pra homenagear o Cuphead hoje eu vou de Caneco No vídeo de amanhã eu posso ir de Cuphead Pra gente dar uma moral aí pra esse joguinho maravilhoso E além disso a gente vai estar jogando aqui o nosso querido Show Solo, beleza? Show Solo partidinha normal aqui pra vocês Pra gente trazer um pouco mais de dicas Meu Deus do céu, precisa espirrar, desculpa Meu Deus Um pouco mais de dicas pra vocês aí nos mapas Que sobraram pra gente fazer aqui uma livezinha, beleza? É nóis, tava com um problema de dificuldade a achar a partida mais cedo Os servidores estavam zoados Eu não sei se já consertaram os servidores, tá? A gente vai estar procurando aí Eu tô até no servidor automático E vamos torcer pra estar achando Achou a partida, maravilha Então consertaram os servidores já Graças a Deus Tava com medo de não terem consertados E eu não consegui gravar vídeo Mas consertaram, a gente vai conseguir gravar o vídeo E vamos nessa Depois eu vou mudar o meu servidor pra América do Sul de novo Que é o lugar que dá menos lag É o que o Farol recomenda vocês fazerem também na casa de vocês, tá bom? Mudar lá o servidor nas opções Pra América do Sul, não deixar no automático De qualquer forma, vamos aí Portões Infernais Pra galera que é das antigas do Fall Guys Sabe que trocou aí, né, velho? As fotinhos que aparecem dos mapas novos e tudo mais Deu uma trocada, velho Tá maneiro Tô gostando desses mapas novos aqui Eu vou dar uma mexida aqui no meu fundo E pronto, pausar ele logo E vamos nessa Bora, 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 bora Portões Infernais Farol tá de Magman Já saímos correndo Eu já vou mirar aqui, velho A parte do rolê aqui que tava aberta Vamos mirar Esse aqui vai subir Tem que, velho, perceber se você tá perto ou se você tá longe, velho Por exemplo, aqui, ó Tô perto Melhor esperar baixar ali a outra Aqui, sempre vai pelo meio Tá bom? Passamos Você pode ir saltitando Levanta, faraônico Tranquilo, tranquilo, tranquilo Calmou Passou Beleza Agora É só dar aquele liguezada Vou vir aqui pelo meio que tava levantado E agora passamos Tamo classificado Pra próxima fase Que deve ser aí Olha lá, classificou 41 de 40 Cês tão vendo? 41 de 40 Apareceu ali em cima, velho Era pra classificar só 40 pessoas Mas duas pessoas passaram ao mesmo tempo Na última posição E aí o jogo Quando isso acontece O que ele faz? Ele empata os dois E classifica os dois Pra próxima fase Então Vamos ter 41 classificados aí Temos um intruso entre nós Temos um intruso entre nós Excelente Vamos ver qual vai ser a próxima fase Que vai vir aqui Deve vir uma fasezinha mais tranquila Ainda tá no começo, né? Muita gente ainda tá dentro da partida Curto-circuito Curto-circuito é maneiro É uma fase que eu gosto muito Fasezinha de duas voltas Vamos puxar aqui a partidinha O farol costuma pegar o primeiro colocado nessa fase Vamos ver se eu consigo pegar de novo o primeiro colocado Meter um farol speedruns pra vocês Brabíssimo Vamos ver se dá certo ou não Beleza? Vamos lá Estamos tranquilos Vamos ver o que vai acontecer aqui Parararararararararararararararararararar Tá mostrando a fase aí Sempre demora muito, né? Pra mostrar a fase aí, cara É meio enrolação essa parte É, acho que podia ser mais rápido Mas tudo bem Vamos lá Duas voltas, curto-circuito Para alta de Magma Já vamos vir correndo por aqui Vamos por baixo mesmo Se você tá, velho Na posição ruim Vai por baixo Não tenta ir por cima não Aqui pulamos Por cima da galera Já passamos E aqui, vamos dar um pulinho de esteira pra esteira Nesse esqueminha aqui, melhor esquema É você ir junto com o negócio Que tá girando, e você pular pelo meio Tá, eu errei aqui o pulinho do meio Preocupa não, velho Preocupa não, que isso, tô errando tudo hoje Tá acontecendo, faraó Levanta, faraó, passei, passei Aos trancos e barrancos Foi bonito? Não foi Mas deu certo, deu certo, o importante é dar certo Vamos lá, correria Pega, pula, passa aqui pelo cantinho Que não pega esse machadão aí, rodante Vem pra cá, e aqui, ó Aquele esqueminha de sempre, né Pode subir aqui, bom, galera, encheu o meu saco Eu não vou subir não Vamos lá pra cá, saímos voando Nossa, ficam 24, velho Já é metade da galera que vai ser eliminada Então vamos ser mais ligeiro aqui Não vou subir ali não, velho, vamos por baixo Que é mais rápido, por baixo o caminho já está pronto E vamos nessa Estamos numa posição meio fraca aí, dessa vez não vamos conseguir pegar A primeira colocação, igual eu tinha falado que eu costumava pegar Nessa fase Os caras estão todo mundo esbarrando em mim também, viu Vou te contar, velho Beleza, agora sim passamos Beleza, até pra passar quando eu achei que já tinha garantido Ainda esbarramos E agora, ó, vamos vir pela direita aqui Vai deixar a direita Como eu falei, é sempre esquerda, direita, meio E funciona Passamos aqui pelo cantinho de novo E beleza Agora é só vir aqui Pula aqui Já sai voando E vamos conseguir pegar aí um top 5 ainda, hein Quinto lugar na fase Eu achei que eu estava meio complicado na fase Mas no final não estava tão complicado assim não Conseguimos passar em quinto lugar ainda Sempre aquele trampolim ali vai estar funcionando pra frente, tá bom? O primeiro E aí já classificamos 24 primeiros Dessa vez não teve empate na última posição Vão ser 24 classificados mesmo E a gente já vai seguir diretamente pra próxima fase Eu adoro essa parte que todo mundo sai voando, velho Todo mundo faz É muito satisfatório Eu gosto muito quando ela acontece Mas Sem problemas Sem mais delongas Vamos pra próxima fase Será que agora vai vir uma fase de corrida? Uma fase de sobrevivência? Será que vem uma escala da suja? Será que vem uma lama fatal? Já achou, hein? Na ponta dos pés Na ponta dos pés tem que tomar muito cuidado, cara Muito cuidado que essa fase ela é arteira Essa fase ela é impiedosa Essa fase ela é safada O que que acontece? Tem que achar o caminho Certo? No meio de um monte de caminho errado Como é que você sabe qual que é o quadradinho certo? Qual que é o quadradinho errado? O quadradinho errado treme, tá bom? Todo chão que tremer Significa que ele é falso Tá bom? Agora Você pode ver um tempo e demorar muito tempo ele tremer Você fala Ah, não tá tremendo, então não é falso Mas sim É falso Eventualmente ele vai tremer Só se ele não tremer mesmo Que você vai acabar sabendo Além disso tem essas marretinhas Que rolam aí pelo meio da fase Certo? Galera tá tentando achar caminho aqui É pra lá Viemos pra cá Meu Deus, sem cair, sem cair Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Será que é reto? É reto, é reto, é reto O pessoal tá me segurando Vai, classifica, farol Maravilha Conseguimos classificar 15 classificados Caraca, tava no meio da muvuca Nem consegui dar muita dica Porque, cara No meio da muvuca Você tem que focar e não cair, velho Se você cai ali Na hora H Na hora de conseguir classificar É nenhuma chance De você conseguir voltar Eu tava no meio da muvuca Sendo empurrado Nem consegui correr muito Só fui levado pela muvuca mesmo E torci Pra que eu conseguisse classificar Não teve muita técnica Não teve muita tática Dessa vez na ponta dos pés, velho Sem parar agora Sem parar Fase nova Já falei aqui dessa fase Algumas vezes Mas vamos falar de novo Fasezinha nova Pra ser a semifinal Eliminar as últimas pessoas E depois a gente pegar Uma finaleira, beleza? Então vamos focar Tem que tomar cuidado Com o sem parar Porque o sem parar, velho Às vezes você sabe jogar No sem parar E ainda assim Você acaba se ferrando Então Muita calma nessa hora, velho Tamo ali meio que no fundo E já é um pouco de desvantagem Já tá mais perto do ventilador Mas a gente vai sair correndo aqui, velho Vamos lá Pulamos o primeiro O segundo passamos O terceiro segurou Pulou Beleza, calmou Nossa senhora Quase que o negócio me leva O negócio não me levou Por muito pouco Beleza Conseguimos dar uma volta Falta a próxima volta O faraós segue vivo Vamos pular aqui Vamos pular aqui Vamos pular aqui Por enquanto o pessoal Ainda não foi eliminado Falta um ser eliminado só Mais uma volta Terceira Segunda volta Que a gente vai dar, né? Quer dizer Terceira volta Terceira volta agora Estamos no meio da terceira volta GG Demos duas voltas e meia Para finalmente Seis pessoas serem eliminadas Seis pessoas foram eliminadas Sobraram nove Pode vir qualquer final, velho Nove pessoas Pode vir qualquer final, velho Pode vir rei da montanha Pode vir templo perdido Pode vir passem falso Pode vir mil anéis Pode vir tudo, cara Pode vir tudo mesmo Gelo fino É... Que mais tem de final? É... Bola detonante Pés no chão Veio gelo fino Gelo fino Gelo fino é uma final Que não vinha fazer tempo Viu, velho Pra mim fazer tempo Que não vinha gelo fino Gelo fino é legal Quer dizer É legal quando não vem Repetidamente, velho Porque tem vezes Que só vem gelo fino Eu fico meio de bodeado Já da fase Mas como faz muito tempo Que eu não jogo Eu vou achar legal Jogar gelo fino Tamo com 100% do gelo E gelo fino é uma final Que costuma demorar, tá bom? Porque demora Pra quebrar cada piso desse, né? Tem dois andares só Então não é tanto, não Só tem dois andares No gelo fino? Doideira Os caras diminuíram Um gelo, velho Interessante essa vibe De diminuir um gelo Um andar Eu realmente achava Que demorava muito O gelo fino, velho Antigamente E agora eles tiraram Um andar completamente Então eu achei que agora Realmente a final Ficou um pouco mais dinâmica, velho Legal, bom saber Beleza De resto é o seguinte Você vai andando aqui Vai quebrando Se você quiser que a final Acabe mais rápido Você vai correndo Quebrando logo Beleza Se você quiser que a final Demore mais Você vai pulando Saltitando de um em um O problema do gelo fino É isso, tá ligado? Se você ficar muito na bordinha Alguém pode vir te derrubar Tá? Vem aqui alguém Vem, te empurra Te derruba Rola muito Então não fiquem muito na borda Assim, ó Dando mole Pode vir alguém Pra te segurar E também Muito cuidado Onde você pisa, né? Se você tá correndo atrás De um cara O cara vai Quebra o piso Na sua frente Você pega e se lasca Tá ligado? Então Sempre, velho Tenta ficar meio que Mais longe da galera E sempre observando De onde tá sobrando Mais gelo completo Tá ligado? Tipo assim, ó Pra cá tá muito quebrado Então pra cá Não vai sobrar Muito bom não Pô, vou sair quebrando Tudo aqui Então Muita calma Você vai ter que sobrar No lugar que tem mais espaço É sempre bom você ficar Numa posição meio central Porque você pode ir Pra qualquer lugar Enquanto você tá observando Pra que lado vai ficar bom Tá ligado? E a verdade é Você pode estar num lado pior Mas se você estiver sozinho Você vai se dar melhor Tá ligado? Do que se você ficar num lado Melhor Mas com todo mundo Por quê? Porque todo mundo Vai quebrar o gelo Muito mais rápido Do que você sozinho Do lado pior Então, por exemplo Aqui eu tô ficando No meu lado aqui De boa, tá ligado? Tentando quebrar A ponte que tem Do meu lado Pro lado deles Certo? Mas ao mesmo tempo Sem tentar ser eliminado, né? Meu Deus Meu Deus Eu sabia que eu tinha Me jogado, mano Tipo aí, ó Tá vendo? Os caras ficaram Num lado ruim, velho Eu teria ganhado Se eu não tivesse Caguetado Mas eu cagotei Acabei caindo E fomos de F Rapaziada É isso Galerinha Hoje o vídeo Vai ser curtinho mesmo Porque eu tenho Que organizar Minhas coisas aqui Deu um problema No meu voo Tá? Então eu tô tendo Que resolver o problema Do voo Tem que trocar o voo E se pá Eu vou pegar um voo Agora muito mais cedo Do que eu ia pegar antes Então não vai dar tempo De eu gravar aqui Eu queria gravar duas partidinhas Mas eu prometo Que amanhã Eu recompenso vocês Se tudo der certo Hoje à noite Eu já tô em São Paulo E amanhã eu já tô de volta Na minha casa No meu PC forte No meu PC tudo certinho lá E a gente grava um videozinho Melhor pra vocês Hoje foi rapidinho Podia ter terminado com a vitória Eu cagotei Faraó entregou a paçoca De vez em quando entrega mesmo É normal Ninguém é robô Ninguém é perfeito E dessa vez eu vacilei mesmo Admito Sem problemas E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí De qualquer jeito Deixem o like Comentem Falem que mais motos Vocês querem ver eu jogar E é isso aí Até a próxima Se inscrevam no canal Beijo pra vocês Tamo junto E até a próxima Vai que vai